E o maravilhoso sorteio mensal do mês de outubro conta com uma Alpe Prince com um adesivo dourado do Simple no Scope Uma K47 Bloodsport, Factory New StatTrek e mais 10 facas Slauter incluindo Butterfly, M9, Karambit e muito mais Esse sorteio está avaliado em mais de 70 mil reais E caso você queira participar, basta depositar no CSGONETE usando o cupom SONHO Cada dólar depositado é uma chance de ganhar Boa sorte a todos Vamos lá, cupom SONHO, CENDOLETA E vamos ver o que a gente consegue profitar aqui na conta do inscrito Mano, vamos começar abrindo a caixa do Fominha? Fominha Good está sempre aí na live, velho Vamos abrir 10 caixas do Fominha aqui na conta do inscrito Caralho, passou do ladinho de uma Alpe Asimov Ah, pelo menos sem nada não sairás aí, ó Já ganhamos 34 dólar pra ele em diversas skins, ó A gente pega essa P250 aqui e troca por uma M4 Dragon King E aí agora a gente vai em busca do mais arriscado E vai vir duas M4, eu não tinha reparado que essa M4 é Ah, então ele faz trade, ele faz as negociações milionárias A K não pegou nenhuma? Não, não pegamos nenhuma a K, então vai essa Elite Build pra ele, ó Ele usa uma em cada mão Caralho, uma M4 em cada mão? Ah, Galil, papicolé E essas P250? A gente vem aqui e lança um contratinho, tá ligado? Eita, 3 doll batalha? Bora Igor, só tapa de qualidade contra o Russo do Cachorro Essa daqui é mais cara Não é? Tem fudendo Puta merda F Totality, mané Caralho, o Russo do Cachorro ganhou, velho E ele já aceitou as trades lá Ok Fazer o contrato que eu... Lucas Lucas Então toma, Lucas Lucas abriu simplesmente uma caixa de 1 dólar e 36 centavos E ganhou uma Sport Globes Big Game Eu tô aqui Olha o Lucas aí no chat Olha o Lucas aí no chat Comemora, Lucas Comemora, Lucas Chama no Profit, papito Caralho E tu mitou, hein? 4 doll virou 4 doll Maravilha Olha lá Paulo, eu ganhei duas Uma de 500 e outra de 200 Caralho Pô Tu deixou uma zinha aqui pra nós também? Ah, que ele deixou Caralho, velho Esses 3 Proveble Fair aqui foram bons, viu? Nossa, Ferrará 995, velho Não 997, velho Meu Deus Mano, era duas facas na... Na... Na chip Chip knife mini Nossa Mano do céu Paga! Vamos, meu querido Então toma Cê se segunete, irmão Não ficou só no chorinho, não Não, não ficou só na vontade, não No cheirinho Não ficou Toma sua luvinha, meu querido 998, pô Ai, que good, mano Que good E aí, o que a gente pega pra ele? Isso é csgo.net Isso é cupom sonho Depositamos 100 dólares na conta dele Já pegamos uma luva de 200 E um monte de skin que deu 30 e poucos dólares Chama Pode escolher, meu lindo O que que tu tá querendo? Escolhe aí, saulão Não, vou ser bem sincero contigo Essa Ursus Blue Steel aqui tá muito foda no CS2 É pra eu escolher, eu vou nela, então Ai, que good, mano Mano, vou abrir essa caixa aqui mesmo Vamos até o final nessa caixa, velho Muito provavelmente não vai vir outra luva Muito provavelmente não vai vir Mas... Meu Deus Mas... E já tamo tão bem mesmo na fita Já tamo tão bem Que dá pra gente correr esse risco de não ganhar mais nada Olha aqui a Ursus Que da hora Clã veio bem desgastada 1.333 reais E a gente ganhou todas essas outras skins pra ele, ó M4 Outra M4 AK A Alp MP7 Galil Ele não tinha nada no inventário praticamente E agora ele tá... Na verdade ele até tinha aqui, ó Tem umas skinsinhas e tal Mas agora ele tá com Alp AK M4 Tudo E ainda tá com uma faquinha Que foda Tá, clã... Agora Sendo bem sincero Daria pra gente continuar aqui? Daria Tranquilamente Mas eu acho que eu vou fazer uma parada mais safe Eu vou abrir uma caixa covert pra ele O que vier é pelo menos uma skinzinha a mais ali, tá ligado? Pro inventário Geleito Meu amigo CSGO.net Cupom Sonho 40% de bônus no seu depósito Mano, vou pegar essa USP Blueprint aqui pra ele É bonita Essa daqui é legal, hein 30% Será que pega? Ha, é claro que pega Vamos lá Dar uma tomada No valor da retirada aqui na conta dele Vamos lá 45 Mais 37 Mais 20 10 23 23 1333 30 45 24 E ainda tem mais essa daqui Vamos colocar mais 10 conto Foda 1600 reais 317 dólares A gente depositou aqui na conta dele 100 dólares usando cupom Sonho Virou 317 Foda Vamos lá Começando aqui pela M4 Linda Eu gosto dessa M4 Rei Dragão, viu? A M4 Fada dos Dentes Ele vai poder escolher qual delas O engraçado é esse nome, né? Fada dos Dentes Aí é tipo a morte É, é um negócio muito louco AK StatTrek Porte de Elite Alp Pau MP7 como uma onda Pipocolé Caralho Nossa, clã Essa daqui é baratinho Acho que é 20 reais Olha que bonita StatTrek Minimal Air 20 e poucos reais Olha que good Gostei Gostei dessa Vou pra USP agora Toma, USP arquitetônica M4A1 Pesadelo Linda A12 Terra Desvasta Terras Devastadas Princesa das Terras Devastadas E por último Mas não menos importante A faca Eu falei que essa faquinha Tava good no CS2, velho Olha só que lindeza Essa faca, mano Tá muito da hora, velho Parece uma vanila Só que um metal mais escuro, né? Muito legal mesmo Irmão Parabéns CSGO.net Coupa um sonho 40% de bônus no seu depósito Você participa de sorteios diários No dia que você depositar Você participa do sorteio do dia Se você depositar todo dia Você vai participar de todos os sorteios diários Cada dólar depositado Uma chance de ganhar E você também participa do sorteio mensal Com todos os seus depósitos Do mês inteiro Hoje a gente vai sortear Essa luva Xadrez imperial Pra rapaziada Que depositou hoje Dia 12 E durante a live Fechou? Tamo junto, meus lindos Forte abraço E fui Vem pra live Vem pra live Tweet.vr.br Deixa o like no vídeo E comenta Fui É nóis Tweet.vr.br Tweet.vr.br E comenta